Ah, sim. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. É Keller mesmo que fala? É. E aí, mulher, como está indo na flexibilidade, nos espacatos da vida aí? Pois então, sempre foi difícil pra mim, assim, a flexibilidade de pernas. Eu comecei a fazer exercício muito tarde, com 35 anos, então, por ser muito sedentária e não me movimentar, eu sempre fui muito travada. E depois eu fui ganhando força, muita força, e aí ficou mais difícil ainda, né? Então, tenho bastante dificuldade, chegou num ponto, assim, que não é que eu sinto dor, eu não sinto dor, só que não ultrapasso essa barreira, sabe? Ah, então, principalmente, assim, interno de coxa, de pessoas, parece que é uma coisa muito travada, parece que tem um cabo de aço lá no meu músculo. Mas, assim, tem sido muito bom, porque tem me feito, me desafiado, assim, na questão de, ah, não, eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer. Porque força no pole é muito, faz parte muito da rotina, né? Por ser uma calistenia, e aí a flexibilidade eu fui deixando de lado, fui deixando de lado, né? E agora ele me trava muitos movimentos do pole que eu não consigo fazer por falta de flexibilidade. Então, tem sido importante pra mim, com certeza. Show! E você já, apesar de não ter zerado ainda, você já tem visto alguma diferença na sua atividade lá no Polidense? Já, já porque tem alguns movimentos que eu entrava, mas eu não conseguia manter, né? Assim, o pouco de abertura que eu tenho, né? Por exemplo, movimentos que são com as pernas no ar, né? Força de braço e pernas no ar, com abertura de segunda ficava uma coisinha assim, né? Agora já fica aberto, mesmo não sendo abertura total, eu já consigo manter, né? Porque quando a gente não tá no chão, é mais difícil tu manter aquele pouquinho que tu tem, né? E no ar acontece isso, tu acha que tá super aberta, super bonita. Olha, as fotos tá desse tamanhinho, assim. De chorar, né? O braço lá fica forte e a perninha assim, né? É, show! Não, mas é assim mesmo, é porque quando tá no chão, né? A gente tem a pressão do chão ali pra ajudar, às vezes até a própria posição que a gente se coloca. E no balé a gente não tem essa questão da barra ali, né? Da gente tá na barra, mas a gente acaba precisando da abertura no ar na hora que a gente salta. Então, acontece a mesma coisa. Aí você salta, a abertura é mínima. Sendo que no chão é uma abertura legal. Mas show de bola. E aí, Keller, me fala uma coisa. De tudo que você tem passado no T8S, você tá no T8S avançado agora, né? Sim. De tudo que você tem passado aí no T8S, você tem algum exercício que você tá percebendo que você tem mais dificuldade? Como é que tá? Sim. Esse exercício da primeira semana, que é sentado assim que nem sereia com a perna pra trás. A minha musculatura, assim, meio pelo interno, parece que torce. Sabe? Eu tenho uma sensação muito ruim, essa parte de dentro, que assim, ó. Parece que ela tá totalmente torcida, assim. A impressão que é 360 graus. E não tem jeito de eu descer, porque não é a questão de dor. É um desconforto. Uma sensação de que tem algo muito errado ali, sabe? Que aquilo não tá certo. Nas outras, como eu sou muito resistente, assim, eu consigo fazer, entendeu? Só que quando tem essas que a perna de trás tem que torcer, é bem ruim pra mim. Tá. Tem como eu dar uma olhada você fazendo? Acho que você vai achar um pouquinho mais a câmera, eu já consigo ver. Aí. Aí. Show. Se coloca pra mim na posição e me fala qual é a sua sensação. Ó. Eu, quando eu coloco a minha perna aqui no ângulo correto, né? Bem alinhadinha. Eu tento descer o peito pra cá. Essa parte aqui de dentro, parece que não me permite virar totalmente o peito pra baixo. Como se fosse me dar uma câimbra aqui dentro. Aham. 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 É isso que eu... Aqui, essa região, quando eu costumo fazer, não de calça, tá? Eu fiz de calça hoje, porque eu pensei, ah, se ela quer olhar a imagem, depois eu tô toda pelada aqui. Aham. Mas parece que chega aqui no meio, a musculatura, assim, visualmente. Aqui, meu músculo fica assim, ó, totalmente estirado, como se estivesse dividindo. Tá. É a sensação de câimbra mesmo. Tá. E deixa eu te perguntar, a sua cristelíaca da perna oposta, ela tá bem pra trás. Você consegue direcionar mais ela pra perna da frente? É. Isso. Tirar pra cá? Isso. Aonde... Dessa perna, eu não consigo descer. Ó, quando eu tento descer aqui, dói muito. É isso. Não é uma dor. E como é que é isso? Conforto. Um desconforto. Aham. Nessa. Sim. Ah, quando eu viro assim, tá? Nossa, assim. É uma coisa de louco. É. Mas aí, Kelly, é isso que você vai ter que trabalhar. Deixa eu pegar só um bloquinho aqui pra eu te mostrar. Pera aí. Porque, ó, o que que acontece? Deixa eu pôr um bloquinho aqui. O que que acontece, né? Da maneira como você tá fazendo, tá ficando a cristilíaca pra cá, ok? Onde tá meu dedo aqui, tá minha cristilíaca. E aqui, ó, você tá tentando descer nessa posição com ela pra lá. O ideal é que ela esteja virada totalmente para frente. Porque aí, a pressão que eu faço nessa região aqui da musculatura já provoca um alongamento. Conforme eu direciono isso aqui, o meu quadril alinha e ele puxa o bumbum do outro lado pra alinhar. Na hora que ele puxa, ele traciona tudo isso. Então, hoje, só de você fazer isso aqui, você já sente esse desconforto, ok? Dessa região aqui. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você traga mais essa perna pra cá e vire mesmo o quadril pra frente. Pode trazer o joelho na direção do sapinho, sabe? Como se você fosse fazer sapinho aqui, ó. Isso. E aí, agora, você inclina aqui. Isso, e peito pra frente. Esse lado do bumbum fica no ar, entendeu? Fica. Quando eu tento, não tem problema. Não, ele fica totalmente fora do chão aqui, ó. Totalmente fora. Entendi. E aí, me fala, a dor que você tá sentindo lá no glúteo, como é que tá? Então, mudou agora, eu não sinto mais aqui dentro. Eu sinto, assim, ali na fossa do acetábulo. Isso. Isso. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar bloquinho. Antes de direcionar a outra perna pra trás, você vai colocar bloquinho embaixo dessa perna de baixo. Entendeu? Essa perna de baixo, ó. Essa daqui vai continuar aqui na sua lateral. E aí, você vai pôr bloquinho nessa de baixo aqui, ó. Você pode pôr até dois, pra ficar com a perna bem retinha. Isso. E aí, você vai deitar aqui. E vira bem... Vira bem a cristelíaca. Não tem problema. Vira bem a cristelíaca pro... Ele só vai passar. Vira bem a cristelíaca pro bloquinho. Isso. De frente pro bloquinho. Ok. Ok? Assim. Pega. Depois que você estiver conseguindo fazer esse com o bloquinho de boa, aí você começa a esticar essa perna de trás. Sem deixar ela virar. Sempre mantendo a cristelíaca pra baixo. Ok. Isso. Ok. O que que acontece? Faz todos... Faz todos... Porque quando eu faço, assim, até onde eu desço no espacato, realmente fica bem aberta a minha cristelíaca. Eu sempre tive essa dificuldade de alinhar. Hoje, alinhou um pouco. Mas acho que pode alinhar mais. Faz todo sentido. E aí, o que vai ajudar você a fazer esse alinhamento no seu quadril, é você ganhar mais rotação externa dessa perna de trás. Que no balé, você já fez balé? Não sei se você já fez. Não. Esse ano, eu comecei a fazer balé fitness. Que é pra começar... Porque eu, claro, toda criança tem vontade, né, de ter feito balé, mas às vezes não tenho possibilidade. Então, como começou a ter o meu estúdio de pole, eu comecei a ensaiar agora. Já comprei até a minha roupa de bailarina. No ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir. Show! Não, tem que fazer sim. E assim, no balé, a gente usa muito essa rotação externa, que é o under-or. Provavelmente no balé fitness, ela já falou sobre o under-or. Então, você precisa trabalhar bastante esse under-or pra conseguir girar a perna de trás pra fora, pro quadril poder ir pra frente. É muito difícil esse under-or. Nossa, é muito difícil. Eu vou te dizer que nas primeiras aulas, eu saí de lá morrendo, e eu entrei no carro, achei que eu tava infartando. Tu acredita? Achei que tava infartando, mas não era. Porque de tanto corrigir a postura, o meu peitoral é muito forte, corrigindo, 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 deu tilt. Eu não conseguia nem respirar direito. Mas eu acho que é por ser uma atividade diferente, porque no pole, a impressão que me dá é que vocês fazem muito mais força do que a gente no balé. Então, acho que é só por estar mudando a atividade ali. Pra caramba! Mas são forças diferentes, né? Então, realmente, assim, ao primeiro dia, eu senti muito isso, de tá me corrigindo a postura, de encaixar bastante o quadril, de tentar fazer o under-or, tentar abrir o peito. Nossa, eu achei que eu tava infartando. Eu peguei o carro, daí, aí, aí, pela terceira aula, que eu, que parou a sensação. Incrível, assim. Show! Mas eu acho que tem uma dificuldade pra ser um under-or mesmo. É, e aí, pra gente conseguir trabalhar mesmo o under-or, a gente precisa trabalhar três coisas ali, né? A primeira é a flexibilidade, pra você conseguir ganhar essa perna girando. A segunda é a força pra fazer essa perna girar, né? E a terceira é a consciência do movimento. Tem um vídeo, eu vou mandar pra você depois, que ele fala sobre under-or. E aí, lá tem alguns exercícios, até. E aí, eu vou pedir pra equipe enviar pra você o link desse vídeo. Ai, que coisa boa! Ele pode te ajudar bastante. Vai me ajudar, sim. E eu acho que um dos exercícios, assim, que teve no T8S, que mais ajudou, assim, que eu tive bastante dificuldade no início, mas depois, eu senti que, bah, super me ajudou, foi aquele de colocar a perna em cima da elevada, né? E descer o peito pra perna, colocando a mão. No início, eu achei que eu não ia conseguir, assim, foi bem difícil, bem desafiador, mas no final da semana, foi a semana que mais me surpreendeu na questão dos resultados. No final da semana, quando eu tirei a foto, uma das minhas pernas já estavam colando embaixo no chão. Então, quer dizer que ali, a minha posterior, deu uma baita alongada. Esse achei muito bom. E o outro foi aquele que senta como homem. No início da semana, eu tentava abrir peito, alinhar, não sei o quê. E eu, nossa, não dá conta disso, não. Aí, chegou no fim da semana, o que que eu senti? Que parece que deu uma baita soltada. Eu já tava conseguindo, eu não queria descer as costas, então, eu fiz na parede, e fui subindo a perna, fui subindo, e no final, tava subindo bastante. E se tu sente que solta bastante aqui na articulação da coxa ali, do fêmur, tu sente, a sensação é que tá abrindo de fato, né? Eu achei muito bom esses exercícios. Comecei a fazer todo dia nas minhas aulas. As minhas alunas já estavam, elas nem te conhecem, mas acho que elas... Show. E você faz musculação, alguma coisa de força, além do pole? Não, porque meu corpo não aguenta. Não, é só pra checar mesmo. Assim, eu dou muita aula, né? Eu dou muita aula de pole. Então, assim, depois da pandemia, porque todo o prejuízo que eu tive e tal, eu tive que, né, correr. E, aí, eu, pra dar conta, assim, já, meu corpo, eu já tô com 48 quilos. Se eu fizer musculação, ainda, não, não, eu como, eu como, eu como, mas não, minhas calorias, assim, vão pro ar, sei lá, não sei, então, não tem como mesmo. Inveja boa de você, tá? Porque as minhas não vão, não, elas ficam todas aqui. Perder peso, é bem desafiador pras pessoas, assim, mas às vezes ganhar também. É. Porque eu vou estar com muito mais massa muscular, né? Apesar que eu tenho uma boa massa muscular, mas eu poderia estar com uma massa muscular muito maior, assim, mas não consigo, não, não consigo me alimentar o suficiente pra isso, né? E além do pole, eu tenho um bebê de dois anos e oito meses, né? Pra dar conta, a casa, o estúdio, eu ainda costuro, então, é muita coisa. Aham. Não, com certeza, eu só perguntei realmente pra checar, porque normalmente, quem trabalha um pouco mais musculação ali, que deixa a musculatura mais, mais forte, acaba tendo essa queixa que você tá tendo da questão do glúteo. Mas às vezes pode ser até que alguma coisa na aula de pole exija muito do glúteo ali, eu não entendo como funciona, e aí pode ser isso. É assim, glúteo, perna, flexor de quadril, abdômen, as inversões, o fato de tu puxar ali toda essa parte pra cima, que inclui até perinho, tudo, né? Pra inverter, faz com que a gente... Eu, pelo menos, atrofitei bastante, assim, a musculatura. Realmente, às vezes, é bem difícil, assim, pra mim, alongar por conta disso. Nem todo mundo, claro, quem pratica uma, duas horas por semana, né? Assim, às vezes não, mas tem dias que eu dou três, quatro aulas, entendeu? É bem desgastante, porque a gente tem que fazer tudo junto, do fortalecimento aos movimentos. Então, isso faz com que tu te exercite também bastante, né? Eu tenho facilidade, eu tenho bastante testosterona, então, eu ganho massa muscular muito facilmente, né? Isso eu acho que acabou me dando uma dificuldade no alongamento. É, acaba deixando ali a musculatura menos, não tanto flexível, né? Mas é por questões genéticas mesmo. Mas show de bola. Além desse exercício, tem mais algum outro ali que você sentiu que estava bem difícil pra fazer, coisas nesse sentido, que não estava saindo? Eu acho que, na verdade, é mais o que exige essa questão do under-ar, da correção. Os outros, eu tenho, eu vejo, assim, que no início da semana, eu tenho aquela dificuldade inicial de encontrar o alinhamento, daí eu vou achando o caminho, né? E lá, no final da semana, eu já vejo que eu estou bem, sabe? Que deve ser como todo mundo, né? Menos esses, tem um garoto rasgado aí, olha, que garoto, que abre aquele pernão, né? E a Fabiola também, ela é muito linda, né? Mas, assim, eu sinto que essa é a minha dificuldade maior, assim, mas eu já acho que consegui melhorar a minha consciência corporal, abrir mais o peito pra descer, porque antes, as minhas costas são bem atrofiadas atrás, e então eu, era muito simples pra mim fazer aquele ganchinho e descer muito torta. E agora, eu já sinto que melhorou muito isso. Na primeira semana, inclusive, que me marcou muito, que você estava comentando, que posterior, é toda a cadeia, que vem lá de baixo, e vai até lá em cima, o pescoço. E vou te dizer, nos primeiros dias, eu senti uma dor, aqui atrás, que foi uma loucura, eu acordei, eu digo, o que que eu fiz que eu tô com dor nessa região? Né? Aí eu lembrei, e super certo, super certo, porque o que que acontecia? Antes, como eu descia em ganchinho, ficava assim, né? Ficava muito confortável, né? Longava aqui atrás. E nos primeiros dias, eu senti muito ali, muito. Inclusive, o exercício da primeira semana, de abrir, assim, a perna na lateral, e começar a descer o peito, eu me surpreendi muito, porque eu não descia quase nada, assim. E agora, eu, dependendo do dia, se eu consigo relaxar bem, eu quase encosto lá no chão. Então, pra mim, foi uma baita evolução. Outra coisa que eu senti, que antes, uma perna minha, ela ficava mais pra frente, a outra mais pra trás. Eu chamava de 10 pras duas, sabe? Assim, ela não ficava com os dois pés deslinhados. E agora, falta muito melhor esse alinhamento. Claro que, que no início ali, quando eu comecei a fazer polio, eu tive um problema, que eu distendi a musculatura bem aqui no isquio. Tá? Eu tava doendo a aula, daí aqueci todo mundo, e aí fizemos um movimento, e eu fui corrigindo, esfriei. Aí fui repetir, mostrar pra aluna, ouvi um barulho, um estalido. E eu fui tão ingênua, que eu pensei, mas o que é isso, né? Quando acabou a aula, o corpo esfriou, eu fui descer a escadaria, eu me vi o que que era aquilo, né? Não conseguia nem descer direito a escada, tive que descer de costa, porque de frente, eu não aguentava. E aí, tá, fiz bolsa de gelo, aquela coisa. Aí, fiquei, eu acho que assim, um ano com aquela dor. Eu não conseguia nem sentar no banquinho da aula de anatomia, porque era um horror, né? Aí, depois de um ano, a dor passou. Mas aí, nunca mais, as pernas parecem que foram iguais, sabe? E também, eu acho que ficam um pouco de medo da gente, de forçar. Péssimo. E aí, mas hoje eu não sinto dor em nada, eu só sinto que é mais difícil. Hoje, eu já tô conseguindo abrir, né, os pés, tentando sempre manter essa linha, treinamento, pra tentar melhorar isso. E foi muito bom aquele exercício da primeira semana. Mas eu tenho uma dúvida, que agora eu lembrei. Aqui nessa região, assim, aqui atrás, sim, eu sinto como se tivesse uma bolinha. E como se tivesse alguma coisa aderida. quando eu desço naquele exercício que um pé fica virado pra frente e o outro aqui na perna lateral, que eu vou descendo, de um lado, tranquilão, do outro, eu sinto como se puxasse algo ali, como se tivesse algo aderido, como se a face muscular tivesse grudada, e eu comecei a sentir muito após a minha gravidez, a minha gestação. Não sei se tem a ver. Ok, percebi isso no meu corpo, porque em vários movimentos do pole, eu senti essa sensação, quando eu fui alongar, senti essa sensação. Enfim, semana passada, eu fui fazer uma prática de yoga e teve uma torção. E no que eu fiz a torção, eu senti algo descolando de lá, soltando. Enfim. E aí, eu cheguei em casa e comentei com o meu marido, engraçado, que eu tô sentindo uma dor como se tivesse batido, de roxo. E ficou roxo, de fato. Roxo mesmo, no local. e agora, ó, liberou. Eu desço, tudo bem. Sabe? E aí, será que tem possibilidade de ter realmente tido alguma coisa devida naquele local? Pode, pode acontecer. É só estranho algo que dure tanto tempo soltar apenas com uma torção. Normalmente, você precisa de uma massagem, não sei se você chegou a passar bolinha, fez autoliberação, o facial, você fez o treinamento de autoliberação? Na semana anterior, quando a gente foi começar o avançado, eu fiz um rolinho. Tá. Porque aí, até dei uma aula demonstrativa para as alunas. Porque aí, ele ajuda a autoliberação ali, ela ajuda a dar essa soltada. E aí, pode ser que você tenha feito, já tenha dado uma aliviada e aí você foi para a aula e exigiu um movimento de rotação. Aí, tracionou e fez soltar e faz mesmo sentido. Tá? Mas aí, só me preocupa a questão do roxo. Né? Porque se tem um hematoma ali, aí já fica... Então, é observar. Acho que é observar aí como é que... Agora tá... Eu fiquei preocupada com a questão do roxo que me preocupa realmente. Né? Né? Mas assim, muito, muito engraçado. É claro, foi lá no finalzinho da aula, né? Fazia quase um ano que eu não fazia prática de yoga assim, mais intensa. E aí, no finalzinho da aula, quando eu fiz aquela rotação, sabe quando tu sente alguma coisa assim que escapa? Eu tive essa sensação, mas continuei até o fim da aula porque não foi uma dor, nada assim. Né? Daí depois eu fiquei com aquela sensação quando tu bate em algum lugar e eu disse, que engraçado, parece até quando tu bate. Falei pro meu marido e no seguinte apareceu o roxinho ali e daí eu pensei assim, ah, não vou marcar um médico, né? Só pra ver um roxo. Ele vai dizer, essa garota é maluca, né? Mas foi muito interessante, assim, e aí depois eu comecei, eu fui fazer esse exercício, né? Antes da aula de pole e eu notei que eu consegui descer, assim, porque antes desse lado eu não desci igual ao outro lado. E foi, não sei, talvez até foi algo bom que me aconteceu, né? Não sei se é preocupante, mas acho que... Não, eu acho que se o hematoma não aumentou, tá tudo bem, tá até regredindo, tá tudo bem, né? E é só observar ali, ah, sempre estrala, aí a gente precisa, precisa pensar. Mas do jeito que você tá falando parece que não, parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Quando você falou sobre o exercício 1, o exercício 3 da semana 1, né? Que você fazia a abertura e uma perna não ia por conta de uma lesão antiga que você tinha, é natural isso acontecer, tá? Porque por conta... Quando a gente rompe, né? Ali tem uma distensão, alguma coisa, as fibras musculares, elas tentam se cicatrizar, e aí elas formam uns nozinhos. Então, é natural você sentir uma tensão maior naquela região. Qual é a grande questão? É realmente aplicar o rolinho, aplicar a bolinha pra ir liberando mais aquela parte da... Aquela região daquela musculatura ali. Então, bem naquele pontinho que você sente, esse nó, vai liberando ali aquela região que vai ajudar você a fazer a abertura. Tá? Ok, ok. É, o... Sabe que em algumas semanas eu não fiz rolinho. Eu fazia só aquela mobilidade de quadril, fazia... Depois fazia a massagem. Mas é que eu consigo fazer onze e meia da noite, né? Uhum. O que acontece? Então, teve um dia que eu tava assistindo a tal da Dona Mari e eu comecei a pescar. Sabe? E aí, e aí eu, tipo assim, no início, tudo bem. Ia lá, mobilidade, tal, tarana, no finalzinho dos exercícios eu já tava aqui, ó. Daí, o que que eu queria? Tomar um banho quentinho, né? No máximo, fazer, ligar na tomada o aparelhinho e fazer uma massagem, assim. Mas, assim, talvez até se eu tivesse feito teria progredido mais rápido, né? Assim, mais, enfim. Mas é isso, não como tem que ser. É, não, e tem que ir com calma, né? Uma das coisas que a gente percebe muito é que quem faz a liberação antes e depois dos exercícios tem mais resultados. A gente viu a Fabiola, né? Mas eu acho que cada, cada, cada corpo vai sempre responder de um jeito. então tá tudo bem, né? Acho que agora, se tá no T8S avançado agora, né? Então agora é caprichar nele ali, na alta liberação ali, quatro semaninhas e mandar ver. Sim. Outra coisa, Mari, eu tenho uma dificuldade quando eu abro esse pacato, assim, como eu não venho da dança e tal, né? quando eu tenho uma dificuldade de levar os meus pés em direção ao chão muito grande. Parece que eles querem ficar assim, né? Aí tu faz aquela futa lá no pé, daí já parece que já começa a se contrair também. Aí não sei se tem algum exercício que possa ser feito para melhorar isso. Tem sim, vou te passar. eu quero ficar com o pé de palhaço lá. Ainda mais agora que está começando o balé, né? Vamos deixar esse pé pronto. Mas tem sim, tem vídeo que ensina a gente a alongar, né? O pé para ele, para a gente poder esticar ele embaixo, a gente precisa de alongamento ali na região do esternozelo e fortalecer a musculatura ali da sola dos pés. Então tem exercício para isso, eu vou mandar para você. Ah, que ótimo! Tá? Mas então, tá, então agora eu tenho que me puxar. Tudo ao seu tempo, né? E já vou fazer 42, né? Não é uma coisa que eu quero, tipo, me lesionar, mas vou conseguir, não. Eu quero ir devagar, já esperei até agora, vamos conquistando devagarinho. Exatamente. E aí é intensificar ali a automassagem, principalmente você que tem uma musculatura mais rígida, faz muita diferença para quem tem a musculatura mais rígida. Então intensificar a automassagem, a liberação milifacial, dar atenção para esse alinhamento de cristílica sempre que uma perna estiver para frente e outra para trás, para você realmente conseguir alongar ali, porque na hora que você direciona a cristílica, você faz com que toda a musculatura da perna de trás ali da parte do quadril ali, onde pega pessoas, pega todos os rotadores ali, você faz com que eles se alinhem para poder alongar. Agora, se a cristílica vem junto, aí eles não têm por que se alongar, eles ficam no tamanho deles mesmo. Quando a gente puxa a cristílica, a perna é mantida, aí a gente posiciona eles numa posição realmente de alongamento ali. Então, acho que é esses dois cuidados que eu tomaria se eu estivesse no seu lugar. Certo. Certo? E aí, de nada, Keller, eu vou pedir para as meninas mandar para você no e-mail o link desses dois vídeos. Você pode associar eles com o T8S, não tem problema, tá? Porque são vídeos que vão trabalhar outros grupos musculares ali, então é tranquilo. Combinado. Combinado? Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Não, já foi ótimo.